Você está prestes a participar de um grande evento de tecnologia totalmente digital. Será uma explosão de conhecimento, colaboração e oportunidades. O VIP Pass é a maior novidade do TDC Online e o sonho de muitas pessoas que já participaram do evento, pois sabemos que é dificílimo escolher as trilhas que você quer participar. Se você quer ter acesso a todo o conteúdo do TDC, investindo um pouco mais do que seria o valor para selecionar quatro trilhas, então o VIP Pass é para você. E vem mais surpresa boa por aí, pois nós estamos preparando outros benefícios especiais. Se você quer crescer na carreira, o TDC cresce com você. E a melhor maneira de crescer é junto com os amigos e amigas. Incentive a participação das pessoas que trabalham com você e aproveite os benefícios incríveis para as inscrições corporativas. Você não tem limites. E agora, o TDC não tem limites. Acesse agora mesmo o site e faça sua inscrição.